E também todos os demais, nossa cantora, estão aqui, sentadinhos. Sejam muito bem-vindos sempre. E convidar vocês para as demais sessões que vamos fazer. A próxima, eu acho que é do troperismo, não é, Vanessa? Hã? Ah, um título de cidadão é mérito. Depois temos troperismo, em junho, dia do pastor, e assim por diante. Agora eu quero convidar a jovem Tabata. Cadê ela? Estava ali sentadinha. Ah, já está aqui, muito chique, sobe aqui a tribuna, Tabata. A Tabata vai nos levar a Deus numa prece especial em favor das mulheres de nossa cidade, todas aquelas que, de alguma forma, investidas ou não, de cargos com reconhecimento, ou de posições com reconhecimentos, mas todas, mães, professoras, empresárias, todas aquelas que contribuem para o bem de nossa cidade, que orar por elas, e, se Deus colocar em teu coração, também ora pelos homens, não dá uma chance. Nós precisamos muito, também, viu? É, um não existe, se não é o outro, e um apoia o outro, e é assim que Deus abençoa a todos. Vamos nos colocar de pé, pessoal. Agradecer a Deus pela bênção deste momento. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o pastor, vereador de Santos e a toda a equipe. E vamos adorar o Senhor, louvar o Senhor, com as nossas orações, em especial, homenageando as mulheres da nossa cidade. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Deus chamou cada uma de vocês para reagir. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês nesta noite. Deus abençoe a Vanessa, Deus abençoe a toda a equipe, a Vanessa aqui, Deus abençoe a toda a equipe do pastor e vereador Luiz Santos. Jeff, meu professor, Deus abençoe a sua vida também. Pai, nós queremos te agradecer neste momento, pai, por esta sessão. Quero apresentar a vida de cada mulher que aqui se encontra. Senhor, abençoe a vida, senhor, da nossa primeira dama, Cirlande. Que o Senhor abençoe a vida, senhor, da esposa do nosso pastor e vereador Luiz Santos. Que o Senhor abençoe a vida de cada mulher aqui que se encontra neste santo lugar, pai. Senhor, abençoe, senhor, essas mulheres empoderadas, empreendedoras. Aonde ela colocar, pai? A planta dos vossos pés. Que milagres venham a acontecer. Que portas venham a se abrir. Que a sorocada venha a voar. Senhor, abençoe, senhor. Dá estratégia. Encoraje, senhor. Que essas mulheres possam tirar mulheres da depressão. Que essas mulheres possam fazer outras mulheres reagirem, senhor. É o que eu te peço. Abençoe a família. Dá estratégia. Dá vitória para cada uma de nós. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todas vocês. Parabéns, mulheres lindas, maravilhosas. Que Deus abençoe a todas. Está encerrada a nossa sessão. É o que eu te peço. Música